Rubem Júnior tá na área, notícias do Galo aqui no Rádio Esportes desta terça-feira, um abraço, boa tarde Rubem. Boa tarde, um abraço a você também, João Vitor Cirilo, para os amigos do Rádio Esportes da Itatiaia, o sinal eletrônico marcando o meio-dia, lomassa do Galo, o Atlético no seu segundo dia de preparação pro desafio de quinta-feira contra o São Paulo, nove e meia da noite na Arena MRV, e o grande reforço pra esse duelo desembarcou em Belo Horizonte nesta terça-feira, Guilherme Arana, né, que fez muita falta, o último jogo do Arana foi no empate contra o Bahia pelo placar de um a um no dia dois de junho, estava com a seleção do Brasil, Copa América, agora é reforço de peso pro duelo contra o tricolor paulista. A outra lateral é uma dúvida que a gente vai levantar aqui na programação da Itatiaia, isso porque ontem esteve liberado pelo departamento médico do Atlético, o Renzo Saravia, aquele processo, né, de transição do departamento médico pra parte física, muito provavelmente será relacionado já pro jogo contra o São Paulo, mas titular mesmo já complica isso porque ele ficou um bom tempo sem atuar, não entrou em campo nas últimas quatro partidas, é um cara que tem toda a confiança também do técnico Gabriel Milito, o Saravia, que inclusive participou, né, na temporada de vinte e sete jogos. Esse Atlético que neste momento vai pro reto, pra reta final, né, da preparação pro desafio contra o São Paulo, na manhã desta terça-feira, na cidade do Galo, e teremos uma novidade daqui a pouco, e a Itatiaia vai registrar também na sua programação. O zagueiro Lianco, que o Atlético adquiriu cinquenta por cento dos seus direitos, pelo valor de dezoito milhões, pelo menos em um primeiro momento, de forma parcelada, isso porque o Atlético, caso o jogador cumpra metas, vai comprar os outros vinte e cinco por cento dos direitos, por mais nove milhões, totalizando aí vinte e sete atleta que vai assinar contrato com o Atlético, daqui a pouco falando na sala de entrevista coletiva da cidade do Galo, até o final de dois mil e vinte e oito. O Lianco é brasileiro, também tem nacionalidade, serve a estar sete temporadas fora do Brasil, se profissionalizou mesmo no São Paulo, depois foi pro Torino em dois mil e dezessete, quatro temporadas no futebol italiano, no Southampton, e na temporada de dois mil e vinte e dois, dois mil e vinte e três, o jogador com mais jogos desde que deixou o Brasil, foram trinta partidas, vinte e uma delas como titular. Portanto, o JVC, o Lianco sendo apresentado daqui a pouco e o técnico Gabriel Milito, que quebrou tanta cabeça, né? Nos últimos dias, nas últimas semanas, com desfocos, vai tendo reforço não só das seleções, né? Por exemplo, Alan Franco já voltou no último jogo, teremos também a volta do Guilherme Arana, que desembarcou em BH, mas também do departamento médico, até porque o Sarávia, que fez falta também, ontem foi liberado pelo DM, já trabalhando de forma normal na cidade do Galo, JVC. Ô Edu, a falta que fez o Sarávia, na sua opinião, a esse atlético, desde que ele esteve fora, e até um comparativo, né? Ainda não é oficial que ele vai estar na lista de relacionados. Ele está na fase de transição, então aumentou bastante a chance de que ele seja relacionado e seja uma opção pra quinta-feira. Isso ainda vai ser oficialmente confirmado, como o Rubem Júnior tem acompanhado na programação da Itatiaia. Quando o Otávio foi liberado, ele chegou e foi pro jogo. Você acha que, pela necessidade, é algo que você também poderia fazer? Sarávia, estando liberado, vai pro jogo desde o começo e a falta que ele fez? É, a falta que ele fez, eu não preciso explicar. Os resultados e os desempenhos do Atlético dizem muito, e aí não só o Sarávia, outros jogadores também, sobre o retorno e a comparação ao Otávio, Cirilo. Vai muito do jogador, da lesão, do tempo, né? Exatamente, pode ser que o Otávio já se sentia melhor fisicamente, já estava entregando mais no treino, e o Sarávia ainda dependa um pouco mais de tempo. E pode ser que o Sarávia esteja bem. Eu acredito que se ele estiver bem, com condição de jogar ao menos 60 minutos, há uma chance muito grande de o Milito optar por ele desde o início. E aí, cara, você já tem um time muito mais encorpado do que vinha acontecendo, né? Você pode montar uma zaga com o Sarávia, Batalha e Fux. O Sarávia pela direita, o Fux pela esquerda. Você pode ter Otávio e Franco. O Otávio com mais um jogo pela frente, ou seja, readquirindo a condição física. O Franco, mais uma vez presente, também readquirindo essa condição, depois de uma viagem longa que teve e logo jogou contra o Botafogo. Você vai ter oportunidade de ter o Scarpa pela direita, com a Arana pelo lado esquerdo. E lá na frente fica ali um ponto de interrogação para quem vai fazer a do Sarávio. Que está fazendo muita falta porque a marcação do Atlético não é feita atrás. A marcação do Atlético começa a ser feita lá na frente. E um dos pilares dessa marcação pressão é o Matias Arávio. Que é um cara que joga muito, tecnicamente, mas joga pouco com a camisa do Atlético. Constantemente está fora por conta de lesões e isso é uma preocupação. É algo que o Atlético precisa pensar e planejar até para a próxima temporada. Você conta com o Sarávio, mas você precisa de alguém como reposição. Ah, tem o Bernard chegando. Eu, sinceramente, não sei se o Bernard faria as mesmas funções que o Sarávio sem a bola. Eu vejo o Bernard, pelo que ele jogava na Grécia, pelo que eu tenho visto, fazendo algo muito mais lá na frente, que Paulinho faz, que Vargas faz, do que o que o próprio Zarávio faz hoje nas funções que o Milito cobre. Então é uma ausência que ainda pesa, mas provavelmente um galo muito mais encorpado. E aí sim a gente vai ter condição de avaliar o rendimento dessa equipe. Léo, como você observa essa situação aí do possível retorno do Sarávia e essa discussão proposta também pelo Edu quanto ao meio campo, né? Porque eu tô nessa aí do Edu. O Zarate joga muito e joga pouco ao mesmo tempo, né? É. Deu pra entender? Explique porque talvez alguém não entenda. Joga muita bola e joga pouco pensando em frequência. Porque se machuca bastante, né? Assim na lista de presença poucas vezes. É, o nosso Renzo Joshua Kimmich Sarávia, que depois que ficou Lourinho, então tá jogando mais ainda. Ô Cirilo, olha, a escalação que trouxe o Edu, o galo que joga contra o São Paulo terá provavelmente nove dos seus onze titulares ideais. Né? Vai faltar o Zarate e vai faltar o Everson. Porque com todo o respeito a Matheus Mendes, que pode evoluir, que tá tendo sequência, mas o Everson, que não vinha em boa fase, é o goleiro titular do Atlético. E o Zarate também é titular, pode chegar o Bernardo, pode ter outras opções, mas estamos falando do time ideal do Milito, que jogava bem. O time ideal do Milito, que começou bem o Campeonato Brasileiro. O time ideal do Milito, que foi campeão mineiro. Em cima do Cruzeiro, que cês tão vendo aí, a campanha que o Cruzeiro tá fazendo. Então, a campanha e o que o Cruzeiro tem feito só mostra ainda mais o que o Atlético conseguiu no Campeonato Mineiro. Beleza? Beleza. Nove de onze titulares. Tem que jogar melhor do que vem jogando. Afinal de contas, vai ter o Arana, que é a solução, mas é realmente a solução dos problemas do lado esquerdo. Porque depois que ele saiu, a coisa degringolou. Era o Scarpa improvisado, não tinha o Rubens pra poder jogar. Então, o Arana vira a solução do lado esquerdo. Ele e o Jemerson. E o Jemerson que saiu, né, Edu? É verdade. O zagueiro que fazia o lado esquerdo. Aí o Atlético tem o Arana e o Scarpa jogando como alas. Que acho que era o grande trunfo pra Hulk e Paulinho fazerem gols. O grande Scarpa, o grande momento do Scarpa, que a gente viu o quanto ele é craque, foi ele jogando na direita. Mas ele jogando na direita sem ter tanta preocupação defensiva, porque a defesa tava bem organizada. Sarávia. O Sarávia estava lá. Não sobe e tá lá defendendo. O Arana na esquerda, podendo avançar, porque tinha um Jemerson, então vai ter que ter um zagueiro ali, protegendo o lado esquerdo. O Atlético tem uma possibilidade de melhorar muito contra o São Paulo. Só que não é só a volta do Arana ou um retorno do Sarávia, né, os alas. O Atlético precisa recuperar a confiança. O Galo precisa voltar a ter confiança. A confiança, inclusive, de marcar o São Paulo fazendo uma pressão e realmente recuperar essa bola. A confiança de quando tiver que fazer uma jogada e não que seja o Hulk, porque o Hulk sobra confiança nele pra fazer isso, mas pros outros pra arriscarem uma jogada. Essa confiança também foi perdida. Então esse jogo de quinta-feira vai trazer muitas respostas pro Galo e tem que trazer lições de que esse time ainda é muito forte, esse time, esse elenco é muito forte, vai ficar mais forte com a janela, mas é preciso que ele volte a dar respostas dentro do campo. Senão a gente fica só na teoria e a prática é o resultado. Se não vem a prática, não vem o resultado. Se não vem o resultado, a torcida fica na bronca e com razão. O Léo tocou num ponto importante que é a recuperação da confiança, eu concordo muito com ele e o adversário ajuda muito pra isso, né? O Atlético vai ter pela frente talvez o melhor time do campeonato do último mês. Quatro vitórias seguidas. Ganhou tudo. É, com o Flamengo, o próprio Cruzeiro também muito bem, mas o São Paulo tem jogado muito bem, tem vencido jogos importantes e se o Atlético faz um grande jogo contra esse São Paulo, essa confiança já pode ser recuperada nesse jogo. Você não precisa de dois, três jogos pra recuperar a confiança. Você fala, pô, eu ganhei do São Paulo, que é um dos melhores times hoje da competição. Mas tem um ônus, né? Que é o São Paulo. Qualidade do outro lado, né? É o momento que seu time não tá bem, independentemente dos retornos, você vai pegar um dos melhores times do campeonato e a tendência é que você tenha muita dificuldade no jogo na Arena MRV. Então fica entre a cruz e a espada, da volta, da recuperação, da confiança, mas ao mesmo tempo pegando um adversário que é dos mais complicados no momento. Rubem Júnior, e falando ainda e complementando sobre o Departamento Médico do Atlético, o que foi também a segunda-feira de início de preparação pro jogo contra o São Paulo, depois do Sarávia ser liberado, agora sim, o Departamento Médico. Ontem tivemos os laterais Mariano com edema na coxa, Rubens, Joelho e o Maurício Lemos, também lesão na coxa, fizeram corridas em volta do campo, né? Dentro ainda de todo o processo de recuperação. Zarate, Pubis e o Alisson, atacante tornozelo, ficaram ainda nos cuidados da fisioterapia. O goleiro Everson, que realizou cirurgia no dedo mínimo da mão esquerda, começou já o processo de recuperação na fisioterapia. Rubens Júnior de volta, fala Rubens. Pois é, Cirilo, trabalho finalizado neste momento na cidade do Galo, Zagueiro Lianco, né? Já se encaminhando pra sua entrevista coletiva de apresentação, mas prometemos na primeira parte a... pra falar a respeito de uma contratação que já vem se arrastando há alguns dias, o gringo argentino Fausto Vera, do Corinthians, de vinte e quatro anos, e vocês comentavam aí a respeito do Felipe Coutinho no Vasco, e o Ramon Dias, ex-Vasco, que inclusive será adversário do Corinthians, né? Nessa próxima rodada, vai ser oficializado pelo Clube Paulista. E o que isso interfere na negociação entre Atlético e o Fausto Vera? Isso porque o Antônio Oliveira, ex-técnico português do Corinthians, não estava aproveitando o Fausto Vera, ele que trabalhou com o técnico Gabriel Milito, no Argentino Júnior, e, né, e era o homem de confiança do meio campo, o Fausto Vera foi contratado aí por cerca de trinta e cinco milhões de reais pelo Corinthians, não estava sendo aproveitado, informações que vem de São Paulo, que o técnico, o novo técnico do Corinthians, o Ramon Dias, pretende contar com o Fausto Vera em seu elenco, o que estaria dificultando também a negociação com o Fausto Vera. Então, vai se arrastar alguns dias mais, o Corinthians com o novo técnico vai ser oficializado e pretende contar com o Fausto Vera JBC.